Música Quem vê a singela fachada dessa escola na periferia de Maceió, nem imagina que dentro dela vidas estão sendo mudadas. Graças ao projeto Jovem Atleta da Caru, muitos alunos estão mudando sua forma de encarar o mundo por meio das aulas de Kung Fu. As aulas do projeto ocorrem duas vezes por semana e tem oito horas de duração. Além do Kung Fu, os alunos também aprendem inglês, noções de cidadania, jogos de lógica e outras disciplinas. Mas é o Kung Fu que está conquistando mentes e corações. O resultado disso? Medalhas de ouro e prata em várias competições. Mas o prêmio maior tem outro tipo de brilho. O comportamento tanto na escola quanto em casa, a gente vê a diferença no retorno que a gente tem dos pais e da diretoria da escola, dos professores da escola. Que nos aborda durante os corredores, quando a gente está entrando, dizendo que mudou a questão de respeito dentro de sala de aula. Isso vem mudando, tendo respeito, uma seriedade maior dentro da sala de aula. Os movimentos bruscos podem até passar a ideia de violência, mas não é o que acontece. O Kung Fu ensina noções de equilíbrio, autocontrole, disciplina e autocrítica. Qualidades que vêm contribuindo para mudar o caráter desses jovens e o comportamento deles. Eu visitava muito a direção, né? Estava sempre lá, levando a advertência, a suspensão. Eu sinto que eu virei uma pessoa muito melhor. Principalmente comportamento, postura. Eu aprendi a ser uma pessoa boa, sabe? Não adianta viver na solidão, não adianta viver na tristeza sem ter um pouco de alegria dentro, porque não vai ser feliz. Você acha que o Kung Fu trouxe essa alegria que faltava em você? Trouxe, trouxe. Acho que era isso que estava faltando em mim. A mudança de postura, o nível de responsabilidade e o compromisso com os estudos é notável entre os alunos que praticam Kung Fu. Os alunos têm melhorado o desempenho, o senso de responsabilidade, o comprometimento com os estudos. Além de melhorar também os índices de violência dentro da escola. E favorecido realmente a disciplina durante todos os momentos da aula. Legenda Adriana Zanotto